Fala aí manas e meninas, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aqui? Quem fala é G203, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, falar de um assunto chato que aconteceu E que tem tudo a ver aqui com o canal Porque tem moto no esquema É... tem gente que cresce né cara E parece que perde a humildade Esquece que o mundo dá a volta E recentemente Uma amiga de um familiar meu Mandou mensagem pra esse meu familiar falando assim Ó eu conheço, daí um pessoal É uns donos aí de... É tipo um lava-mota, uma coisa assim São bem famosos aqui na região, já ouvi falar Mas eu não levo a minha moto pra lavar lá porque tem o patrocínio Da Suzuki, eles lavam a minha moto de graça Dão polimento no escapamento, enfim Fazem um regaço E é tudo na faixeta por conta do patrocínio Então tipo assim Essa pessoa falou, tem até que entrar em contato com eles Pra você filmar as motos que vão lá Testar a moto deles Porque é um casal, cada um tem uma moto E eles queriam que eu testasse as motos deles Já tem até... Já vi um grupo de motociclistas falando Que eles são um pouco estrelinha Mas eu nem julguei porque eu não conheço nunca Tinha falado com eles até então E eu acabei Nem pensando nisso Por educação, essa pessoa que falou com o meu familiar Entrei em contato com essa pessoa Pedindo o contato dos donos do estabelecimento Falei, bom eles vão me receber O máximo que eu posso receber Ou não aí Mas vou fazer a minha parte Já que eles querem que eu tento algo lá Por consideração A pessoa que entrou em contato com o meu familiar Eu fui lá e falei Conversei E pediu o contato aí Desse lavar a moto Parece que eles tem lá também Dentro do lugar tem um bar Uma coisa assim Então é um negocinho meio diferenciado Só que também eu sei Meio por cima desse lado Que eles começaram pequenos Nem sempre eles tinham O nome que eles tem hoje Pois bem, o que que aconteceu? Eu entrei em contato com eles, cara Dei bom dia Tudo certinho Falei na maior educação Que é o meu estilo mesmo Eu sou assim mesmo Eu costumo ser educado com as pessoas E... Cara Primeira coisa A pessoa me respondeu Eu tinha me identificado Falei que eu era juninho Falei o que que aconteceu Que eu surgir Surgiu o nome do canal Numa conversa E eu todo educado Dei bom dia A pessoa já respondeu Nem me dando bom dia Já falou Ah, o que que você tem Vou oferecer? Eu falei Caramba Eu falei Não, eu tenho um canal Com quase 140 mil inscritos Tá crescendo aí Diariamente O que eu posso fazer Queria aí Ver um jeito De formar uma parceria Eu mostrar O que vocês fazem Divulgar aqui O lava-monto de vocês Tudo bem Eu acho que Acho não Tenho quase certeza Que isso não precisa Da minha divulgação Já são bem conhecidos Aqui na região Mas fiz minha parte Cara Expliquei Como é que funciona O canal Como é que funciona As divulgações Eu não queria receber Dinheiro deles Nenhum Mas que eu queria No máximo Testar a moto deles Mostrar Como eles lavam a moto Mostrar como o serviço deles É bom De acordo com o que alguns falam Já vi algumas reclamações Por parte de amigos E pessoas que eu dou rolê Também que eles são Estrelinhas No sentido Você leva tua moto lá Eles falavam Tem que ficar aí uma semana E tal Mal fala com o cliente Mas também me disseram Que não era assim No começo O negócio subiu pra cabeça E eu vi Cara Pelo nível de secura Que eu fui tratado Achei super escroto Cara Tipo Se você não quer nada É só falar Não tô afim De parceira E não é Ninguém é obrigado Só porque Eu entrei em contato A pessoa tem que aceitar A proposta Ou a parceria Não Eu só entrei em contato Mesmo por educação A amiga do meu familiar Que queria Ver o negócio dar certo Teve essa ideia Eu falei Não Em consideração a isso Eu vou entrar em contato Se der certo Deu Se não der certo Beleza E mano A pessoa viu lá Falei na maior educação Mesmo com a resposta seca E Viu minha mensagem Ficou azulzinho lá no whatsapp Mas nem me respondeu Mas nem me respondeu Falei Gente Que estrelismo é esse Pessoas que já foram Pobres Não tinham nada E do nada Deixa subir pra cabeça Cara só falando Não tem interesse Obrigado Seja educado Mano Mano pra vocês Digamos Digamos aí Uma função Na sociedade Que Gente da alta Mas vocês podem ver Que eu testo de tudo Que aparece no canal Já testei bis Já testei de tudo Eu não fico olhando Pra quem é Que tá oferecendo a moto Eu simplesmente Trago o conteúdo Aqui pra vocês E pronto Eu não deixo Subir pra cabeça Essa questão não Isso que eu tô Querendo destacar Nem pelo fato De eu ter testado A moto Desse pessoal Que segue o canal Eu nem sabia Quando eu descobri Poxa que satisfação Galera aí Tá me seguindo Gente famosa E tal Mas isso não me sobe a cabeça Eu trato todo mundo igual Meus amigos Sempre tratei Do mesmo jeito Mesmo com tanta mensagem Que eu recebo No Instagram Aqui no YouTube Às vezes não consigo Responder na hora Mas eu sempre procuro Responder todo mundo Isso desde o começo Do canal Cara E eu não fico De frescura Saca Porque mano Eu tenho total ciência Que Sem as pessoas O canal E esse estabelecimento aí De gente estrelinha Sem as pessoas Cara Você não consegue ser ninguém Eu sem telespectador Sem inscrito O canal Não é nada Então cara Eu tenho total consciência De que Tenho que manter A humildade sempre Não é meu estilo Esse negócio De nitidez De ficar selecionando Amigos Essas coisas Foi consequência Esse fato De eu ter testado Moto de pessoas Diferente aí Com uma posição Mais alta na sociedade Mas nunca priorizei isso Eu sou pobre Já falei aqui Vocês veem minha casa Fala Pô O cara tem motone E casinha É isso mesmo Eu tenho motone E casinha Minha casa É bem simples Mas eu Moto é meu sonho E eu Resolvi priorizar A moto Agora estou mexendo Na minha casa Galera Mas é pequena Minha casa é pequena E tal E eu espero Que vocês entendam Beleza E é isso aí Vou ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos Amém